Eliana, estamos encerrando os sorteios para o Dia das Mães e começando também para o Dia dos Namorados, não é isso mesmo? Isso, e para iniciar eu gostaria de parabenizar você pelo Dia das Mães e também pelo dia do seu aniversário. Olha, encerramos, graças a Deus, acabamos de entregar o último Vale Compras agora e estamos muito satisfeitos que apesar de ter sido uma campanha essa do Dia das Mães que iniciou já com um certo atraso, né, porque o comércio estava fechado e aí agora encerramos o Dia das Mães e hoje nós estamos iniciando a campanha do Dia dos Namorados e essa campanha ela inicia hoje dia 11 e vai até o dia 14 de junho. Os sorteios vão ser do dia 7, dia 7 ao dia 11 e dia 14 e no dia 15 já inicia a outra campanha do Dia dos Pais, então é assim, é o ano todo, encerrando uma, no dia que encerra uma já começa a outra. E para o Dia dos Namorados agora, quais serão os prêmios? Vai ser o mesmo, né, são Vale Compras no valor de R$ 400,00 para o ganhador, para o consumidor e o vendedor R$ 200,00 em Vale Compras. Também, da mesma forma, pode comprar em qualquer empresa que estiver participando da campanha. Foi uma campanha muito, que deu muita alegria nas pessoas, né, eles vêm aqui para receber o prêmio e ficam muito felizes, né, por ter ganhado as empresas que ofereceram o prêmio, né, que foram também premiadas, porque premiaram seus consumidores, assim, muito felizes também. Então, está um movimento, um movimento alegre, um movimento que gera prosperidade por causa da energia que está gerando. Lembrando que quem não foi sorteado agora para o Dia das Mães, né, nesses sorteios do Dia das Mães, tem chance de ganhar aí na campanha de Natal. Sim, olha, são muitos cupons, nós não contamos os cupons, nós vamos até contar, tá? Vamos contar os cupons, são muitos do Dia das Mães, que eles vão ficar agora reservados. Nós vamos, é, depois receber o Dia dos Namorados, vamos fazer os sorteios naqueles dias que eu falei, né, de 7 a 11 e 14 de junho. E, depois, eles também vão ficar reservados e, assim, sucessivamente, com todas as campanhas até o Natal. Quando chegar no Natal, junta tudo e todo mundo vai participar da campanha do Natal premiado. Então, é uma campanha que vai, se você não foi sorteado agora, no Dia das Mães, nem Dia dos Namorados, nem Dia dos Pais, tem a chance de ser sorteado ainda no Natal. Eu quero ver aquela urna ali cheinha de cupons, Deus quiser. É um movimento muito bonito no comércio, sabe? As pessoas valorizam, sim, essas campanhas. Ok. Eliane, você como presidente da CSDL, você viu aí um bom resultado nesse Dia das Mães aqui na cidade? Nós ainda não temos uma pesquisa, não temos números, né, não temos dados, mas o movimento foi muito bom. Foi bom. Pelo que nós olhamos, né, que nós vimos aí o movimento, foi muito bom. Foi o Dia das Mães e o movimento também, e também porque as pessoas estavam com a vontade de sair, de comprar, poder ir nas lojas, né? É muito bom. É uma vitória a gente ver esse comércio aberto. Pedimos a Deus todos os dias que isso não retorne esse momento tão doloroso que é o fechamento do comércio, né? Deus quiser, cada um se cuidando, continuar se cuidando, né, usando máscara, distanciamento, álcool em gel, gente, as aglomerações, cuidado. Porque nós, é nós é que fazemos com que o comércio feche. Porque a proliferação desse vírus é por causa do, porque nós não estamos fazendo direito, né, não estamos seguindo os protocolos. Precisamos ter consciência disso, né?